Música Salve, salve galera que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De cavaleiros ou de alma dos soldados Só lembrando aquele ultra mega power cavaleiro de Atena Já vem aqui na descrição desse vídeo galera Vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal O link para a página do Facebook O link para o grupo do WhatsApp E o link para o canal secundário, o canal reserva que eu criei Vamos tentar chegar a mil seguidores no grupo do... Lá no Instagram e na página do Facebook E vamos tentar chegar a mil inscritos no canal secundário Pra dar aquela força galera E também tem o grupo do WhatsApp que tá bem legal Trocando uma ideia toda hora E vamos aqui jogar hoje galera com Hades Meu nome é Hades Vamos jogar Hades vs Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos jogar, eu tô a fim de jogar hoje uma luta de deuses velho Então vamos Hades vs Poseidon velho Vamos ver o que vai se dar melhor nessa luta velho Vamos ver se vai ser Hades ou Poseidon que vai levar essa velho Vamos lutar aqui na estátua de Odin Então já vamos para essa batalha de hoje Hades vs Poseidon Imperador Vamos que vamos Poseidon quer a terra tanto assim Mas por que esse desejo agora? Eu serei a ruína Da sua prepotência Raul de 1 Lutem Vem adiante Meu Deus do céu A gente joga muito Meu Deus do céu Boa, boa Meu Deus do céu Jogo muito Ai, errei Se bem que é forte pra caramba esse raio dele Peguei Vai, carrega, carrega, carrega Ai Agarrei Boa, a espada dele é muito forte Ai, me agarrou O tridente também Ai, véi Essa doeu, mano Nossa Essa doeu Ai, seu Seu feio Caramba, cara chato, mano Agora é minha vez Ai, ele escapou Que mentira Então vai morrer, velho Só porque escapou, velho Caramba, que tenso, mano Ele saiu do meu especial Peguei Não, calma, calma Você acha que acabou Seu sofrimento Você acha que acabou Seu sofrimento, meu parceiro Toma Peguei Ai, caramba Nossa, me pegou também Ai, deu ruim Ai, não Defende Ai, defende Ai, me agarrou, velho Agora a gente abriu Uma chance Para dar o nosso especial Ah, velho Tá de brincadeira Com o Mike Já era Cai, ó Diante ao meu poder Boa Você vai ter que ir de novo, velho Para mostrar o especial dele Que não deu para soltar Então, Poseidon É um tolo também Caramba, que teneta, mano Mano, é muito forte Eu acho, velho Eu nunca imaginei Tal dificuldade Vamos lutar de novo Deus da morte Verso Deus do mar Eu gerei a ruína Round 1 Só vamos Lutem O que? O que? O que? O que? O que? É isso mesmo Levanta Os dois pensam na mesma coisa Acredito Peguei Ah, mãe Acabou não, meu parceiro Toma Seu sofrimento Só está por dentro Caramba, mano Está nervoso, velho Morra Deixa Estou Prudente Ai, caramba Peguei Agora Receba Meu poder Peguei Eu estou aqui Muito da hora O grande eclipse Está quase completo Agora Sofra pela eternidade Mano, olha Esse poder do Hades Velho Celoso Cusão Celoso Poder Esse, velho É doido, mano Nós estamos fortes Rapaz Peguei Peguei Você é louco, mano Que poder foi esse, mano Grande eclipse, velho Ai, defende Peguei 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 Vacilou Vacilou Já agarrei Minhas esperanças foram destruídas Mano, ele é muito forte, velho Muito hora nessa calma Ai, caramba Pega esse Toma Ai, errei Quase errado Tirou nossa barreira Ai, agarrou, velho Nossa, mano Que poder, velho Vitória nessa calma Pega essa Pua Grande eclipse Olha esse poder, velho Isso é doido, mano É isso? Isso fica muito macabro, mano Caramba, galera Deixem me comentar o que vocês acharam Desse poder de Hades Eu fui protetor demais com este corpo Show de bola Gostei, gostei Agora vamos ao contrário, né Agora vamos Eu tô falando que hoje eu tô querendo jogar com deuses, né, velho Vamos com o Poseidon Deixa eu ver o que ele tem Ele Com armadura E sem armadura Vamos ele sem armadura Eu preciso sem armadura Eu peço os Hades agora Esse intendente Pertence a mim Pior que o Hades só tem essa Só tem ele com a armadura, né É que ele tá no corpo do Shu, né, velho Então dá pra entender Vamos aqui agora Acho que a gente deveria ir no templo de Atena, né, velho Cadê o templo aqui, ó Vamos no templo de Atena, velho Vamos fazer a segunda luta no templo de Atena O Poseidon sem armadura Ele como Julian Solo Eu não cederei este mundo para você Você é um grande tolo Cuspiria nos deuses? Round 1 Lutem Lá vem Peguei Já comecei bem Toma Puta, meu Deus do céu Já começamos muito bem, velho Prove a minha lança Mano Rapaz, começamos bem demais Tá louco Acredito Minha lança Ai, agora Velho, o Toma Ele tá conseguindo fazer nada, mano Acredito É esse, Fein Boa, velho Meu Deus do céu, mano Arregaçamos Não deixamos o Atos fazer nada contra a gente nessa aqui, velho Caramba, Joe Beleza Beleza Boa Acredito Morifique-se de seu sonho Pegado Ai, deu ruim, deu ruim Nossa Minha lança Ai, dei, dei Ai, ai, ai Não tem a barrinha pra sair Ah, mano Tá de brinquedo, né, velho Sai daí, Fein Ae Boa Peguei Que da hora, velho Olha só, mano Olha esse poder, velho Lança de Poseidon Caramba, mano Mas o Atos também é aqui, velho Toma Ai, caramba, deu ruim isso Ah, velho Sai de brinquedo, sai daí Ah, velho Que é louco, mano Que poder também, velho Último round Que luta disputada essa daqui também Doido Peguei Peguei não Peguei Nossa, arregatei Ai, velho Nossa Minha arregação agora Levanta, Joe Toma Chupa, seu verbo Não acredito nisso Peguei Boa Lança de Poseidon Sua para sempre Que da hora, velho Mas, velho Ainda ele tá vivo, mano Tava Vencedor Eu devo ser o governador deste mundo Caramba, que luta da hora, velho Gostei, mano Curti Curti demais Essa luta, velho Menos que isso Não seria apropriado Para um general marina Você é louco, mano Muito louco Então vou encerrando o vídeo por aqui, galera Deixa no comentário O que vocês acharam dessa luta Essa luta foi muito da hora, velho Primeiro, velho Mano, o golpe do Hades é muito da hora Mas o do Poseidon Muito mais Muito da hora também, velho Eu gostei dele assim como o Julian, né, velho A recarnação dele Ficou bem legal Então encerrando por aqui, galera Deixa no comentário o que vocês acharam Não esquece daquele like Muito obrigado por tudo Valeu Falou Fui 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 Fui